Salve, salve, galerinha! Beleza? Tudo legal com vocês? Vamos dar início aqui a mais uma aula, tá certo? Do nosso curso de física básica, de física mais mastigada, pra você que tem dificuldade em física, tá certo? Então aqui no nosso canal de uma play da física, a gente tem um curso, tem uma playlist completa de física básica. Nessa aula, a gente vai conversar sobre o chamado problema do elevador, mais especificamente falando sobre o peso aparente em elevadores. Você sabe que a força peso é a força trocada entre a Terra e os corpos que se encontram dentro do seu campo gravitacional. Na verdade, a Terra produz um campo, esse campo produz uma força, e essa força é a tal da força gravitacional, força peso. Porém, toda ação gera uma reação. Ok. Então quando você está sobre uma balança, você está sendo puxado pela Terra ao encontro dela, ao solo, em direção ao solo, e aí quando você está sobre essa balança, você empurra essa balança. Isso é normal, porque você está sendo puxado pela Terra, você empurra essa balança. Quando você empurra essa balança, ela reage, tá certo? Na hora que ela reage, ela marca um certo valor. Ela vai marcar o valor da compressão que você está fazendo sobre ela. Então, caso o seu peso, caso a sua massa seja 60 quilogramas e essa balança esteja graduada em quilogramas, que na verdade ela deveria estar graduada em newtons, mas se ela estiver graduada em quilogramas, ela vai marcar 60 quilogramas. Se ela estiver graduada em newtons, ela vai marcar 600 newtons. Ok? Beleza. Tanto é que quando você sobe em uma balança e algum amigo seu, alguma amiga sua pisa nessa balança em cima, você vê que marca um valor maior do que o seu verdadeiro peso. Por quê? Porque além da sua compressão sobre a superfície dessa balança, esse seu amigo, essa sua amiga também comprimiu mais, então aparece um valor ali maior do que deveria aparecer. Ok. Então, esse é o funcionamento básico dessa balança. Porém, vamos imaginar uma situação hipotética em que essa balança esteja dentro de um elevador, que não é uma coisa comum, mas é a forma que nós encontramos de falar do peso aparente. O peso aparente, o peso de um corpo que está dentro de um elevador, muda de acordo com o movimento que esse elevador esteja fazendo. É só você imaginar uma situação simples. Qual é? Imagine que esse elevador está subindo acelerado. Tu tá pisando nesse elevador, desculpa, pisando nessa balança, e esse elevador está subindo acelerado. Tu concorda que o piso dessa balança e o teu pé, um vai de encontro ao outro, o elevador subindo e tu sendo puxado pela terra pra baixo. Então, tu vai comprimir com mais força essa balança. Ah, professor, então ela vai marcar um valor maior nesse caso? É. Não te preocupa que eu vou escrever tudo isso. Imagine o contrário agora. Esse elevador sendo acelerado pra baixo e tu também sendo acelerado pra baixo. Será que tu vai conseguir pisar nesse elevador com a mesma intensidade que tu pisava antes? Provavelmente não, porque ele vai escapar dos seus pés. É como um boxeador, quando ele vai levar um murro, ele empurra o rosto dele pra trás, pra quê? Pra o impacto desse murro ficar menor. Professor, tem como o senhor organizar tudinho pra mim? Tem? Essa é a minha função? Estou aqui pra isso. Então, deixa eu colocar a lupa pra gente começar aqui. Vamos lá. Vamos imaginar esse rapazote aqui, tá? Sobre uma balança dentro de um elevador. Vamos primeiro considerar que o elevador está em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme, tá? Ou seja, vamos considerar. Primeira situação, repouso ou MRU. Isso aqui sugere pra mim uma situação em que a aceleração em que a aceleração do meu elevador vale zero, tá bom? Então esse meu elevador tem a aceleração zero. Vamos lá. Que forças agem nesse rapaz? Força peso dele, pra baixo. Aí ele é puxado pela terra, bate na balança, a balança reage. Pra cima tem a força que a balança faz nele, que a gente já falou em aulas anteriores, que você pode chamar essa força de força normal. Toda força que a superfície faz sobre o corpo que está a comprimir, você pode chamar de força normal. E é esse valor especificamente, essa força normal, vai ser a marcação da balança. Tá? Ou também chamado de peso aparente. Essa linguagem eu levarei pra todos os outros exemplos, tá? Então, qual a conclusão que nós chegamos aqui? Se não existe aceleração, é porque esse corpo está em repouso, o corpo em questão, ou em movimento retilíneo uniforme, em outras palavras, a força resultante é igual a zero. Então, numericamente, N é igual a P, ou seja, amigos e amigas, a balança vai marcar o valor do peso no corpo, sem alteração, tá? Se esse cara pesa 50 kg, na verdade ele pesa não, a massa dele é de 50 kg, mas essa balança vai indicar 50 kg. Seria um problema, tá? Agora vamos a uma situação em que esse elevador esteja subindo, acelerado. Segunda situação, subindo... Acelerado. Ah, meus amigos, se esse elevador está subindo acelerado, colocando mais uma vez as duas forças, pesinho pra baixo, normal pra cima. Se ele está subindo acelerado, a aceleração aponta para cima. Se a aceleração aponta para cima, a força resultante também aponta pra cima. Então, aceleração e força resultante, as duas, os dois vetores, as duas grandezas físicas apontam pra cima, segundo a lei de Newton. Então, se a força resultante aponta pra cima, que forças agem nesse rapaz? Normal e peso. Quem é que aponta pra cima? A normal. Então, a normal é maior que o peso. Então, a minha força resultante aqui vai ser normal menos o peso. Ou melhor, eu posso dizer que a normal aqui é maior que o peso. Por isso que nós estamos trabalhando nesse nosso curso aqui dizer o tempo todo. Normal não é a reação ao peso. Normal não é a reação ao peso. Tá aqui, ó. Então, nesse caso aqui, o peso que a balança vai marcar, o peso aparente, será maior do que o peso real dessa pessoa. Não que o peso real dessa pessoa tenha diminuído. O que ocorreu foi que aparentemente ele aumentou. O peso da pessoa não se altera. Tá certo? Eu ainda posso matematizar isso daqui e fazer assim. Força resultante, eu coloco como massa vezes aceleração, força normal menos o peso. Vou botar o peso como sendo M vezes G. Quando eu passo pra outro lado, eu fico assim. Então, a minha normal, que é a marcação da balança, vai ficar A mais G. Tá? Ou seja, quanto mais o elevador estiver acelerado, mais esse elevador vai bater no pé dessa pessoa com mais intensidade. Aí que vai bater com mais intensidade, essa pessoa comprime mais essa balança. Aí o valor marcado fica bem maior. Tranquilo. Professor, tem outro exemplo. Não tem? Tem. Posso colocar aqui. Que é o elevador descendo acelerado. Mas eu acho que agora você começa a prever o que vai ocorrer. Vamos lá. Elevador descendo acelerado, a aceleração aponta para baixo. Então, qual das duas forças aponta para baixo? Voltando ao slide, normal e peso, quem aponta para baixo é o peso. Então, a minha força resultante aqui vai ficar peso menos normal. O que nos leva a crer que o peso é maior que a normal. Dizer que o peso é maior que a normal não é dizer que o peso aumentou. É dizer que a balança está marcando um valor menor. Por quê? Porque essa balança está escapando dos pés dessa pessoa. Porque os dois estão descendo. A aceleração está apontando para baixo. Os dois estão descendo. É exatamente o contrário do que está ocorrendo aqui. Então, a aceleração desse elevador vai aliviar um pouco o efeito da gravidade. Você poderia achar que iria aumentar. Não. Porque essa balança está indo para baixo. Tanto é que se o elevador estiver em queda livre, ou seja, se ele estiver com uma aceleração igual à da gravidade, essa pessoa nem comprime a balança. A balança iria marcar zero. A balança iria marcar zero se o elevador estivesse em queda livre. Iria marcar zero porque ele não ia conseguir pisar nessa balança. É como se fossem dois carros a 60 km por hora. Um indo de encontro, um perseguindo o outro. Eles nunca se encontrariam. Nunca bateriam um no outro. Então, aqui eu fico com massa vezes aceleração igual a mg menos n. O que vai me dar n? Então, é isso, amigos. É isso, amigas. Tá aí, mais uma questão que nós estamos tentando desenrolar aqui para vocês, não um exercício especificamente, mas mais uma ideia para ajudar você nessa luta rumo à sua aprovação e rumo ao aprendizado da física, tá bom? Espero que você tenha curtido mais esse vídeo. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber todas as notificações de todos os vídeos que nós postamos, tá certo? Grande beijo no teu coração. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.